Bom dia amigos do canal abelhas no AP Vamos dar uma olhadinha aqui hoje nessa caixa de abelhas jati Também conhecida como abelha mosquito Essa aqui foi uma das matrizes que veio lá do meu amigo John Amigo John Lennon, que está morando agora lá em Guaraciaba do Norte Vamos dar uma olhadinha aqui nela pessoal Com muito cuidado aqui que os discos de cria estão bem aqui Olha que beleza pessoal, olha que lindeza Essa aqui é a famosa abelha jati, abelha mosquito Aqui são os discos de cria Olha como é que está essa abelha linda Fecha aqui Aqui do outro lado Eita Consumindo muito alimento Vamos botar um reforço aqui de pólen, de mel Para dar uma força aqui né Vamos lá Eita Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá